Olá, bom dia, segunda-feira mais uma semana, estamos começando aqui, já estamos ao vivo no Tudo de Bom, então seja muito bem-vindo para essa semana deliciosa aqui com a gente. Você já foi lá no nosso Instagram, já deixou o seu recadinho para a gente, pediu o seu beijo, deixou a sua pergunta sobre alguma coisa, sua sugestão de pauta, o que você quer ver aqui no Tudo de Bom? Você já sabe, a gente faz esse programa para você, então por favor, vai lá, passa, arroba Tudo de Bom, underline a L, e você já sabe também que a TV Ponta Verde tem o Instagram, que é arrobatv.verdeoficial, que você também pode passar lá e saber tudo o que está acontecendo aqui no nosso canal 5. Agora, quem já está comigo aqui no estúdio nessa segunda-feira é a jornalista Flávia Barros, que vai dar mais algumas dicas para a gente de como a gente pode organizar a nossa casa, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre copos, é isso Flávia? Bom dia! Bom dia, Áurea, tudo bom? Tudo jóia! Você vai ensinar para a gente copos, é? Vamos, vamos, tem muitos tipos de copos e vamos aprender todos, cada um para cada coisa, o que é para cada coisa. Para a gente não cometer umas garfizinhas, né? São vários modelos, né? E cada um tem um porquê, a gente vai saber. Vai saber, né? Então eu já vou sentar aí do seu lado, deixa eu pegar aqui meu celular, sentar aqui para a gente conversar um pouquinho. Por exemplo, às vezes as pessoas têm dúvidas, né? Quando vai preparar uma mesa para receber alguém, ou às vezes nem preparar uma mesa, você já vai receber amigos ali de uma forma informal, para conversar, e hoje em dia cada um bebe uma coisa, né? É feio você pegar copo de plástico? Não, de jeito nenhum. Principalmente nas férias, né? A gente está em janeiro, então tem muito sol, muita praia, muita piscina, e as pessoas acham assim, ah, eu não vou, eu não tenho copos iguais para servir. Não tem problema, pode servir, contando que você tem uma harmonia. Sempre é importante a gente pensar assim, na harmonia. Então, quando você vai colocar uma mesa, é interessante você pensar nas cores. Certo. Nas texturas, nos tamanhos, você pode brincar, você pode colocar um copo de vidro com um de plástico, um copo de vidro grosso. Por exemplo, você está no almoço, na praia, aí tem pessoas que querem ir para a piscina, vai almoçar ali e querem ir para a piscina, ou querem ir para a praia. Então, o que você faz? Você coloca um copo de plástico e um de vidro, da mesma cor, a gente vai ver ali já já. Já já, né? É, então você, aí a pessoa almoça no copo de vidro, né? E depois vai para a piscina, ou para a praia, aí já leva o de plástico. Tem de plástico térmico, tem vários formatos, texturas. Então, é importante você sempre ter um bom senso. Você não vai colocar um monte de copo diferente, assim, um grande ou pequeno, um de vidro, daqueles que parecem de padaria, que pode até usar. Porque esse tem uma característica de botequim, não é? É isso, daquele botequim de esquina, de estrada, que tem o seu charme também, mas vai depender de como você vai usar. Então, é importante ter um bom senso. É igual roupa. Roupa, você não usa roupa para cada estilo, para cada momento da sua vida. E a mesma coisa são os copos, os pratos. E os copos, principalmente, porque você vai estar manuseando ali o tempo todo, a festa toda, você vai estar com ele ali. E quando entram os descartáveis? Ah, os descartáveis. Não entram nunca? A cara da placa, né? Não entram, né? Mas, assim, eles, hoje, as fábricas já estão fazendo muitos copos elegantes, bonitos, que você olha, assim, nem parece que é de plástico. É verdade. E quando você vai dar festa, por exemplo, para a criança, e aí você tem adultos na festa também. Certo. E aí você pode usar um descartável colorido para a criança e para os adultos você pode usar um descartável mais durinho. Não é aquele mole, assim, branquinho que a gente tira, assim, para beber água, né? E o bebedouro, assim, de vários lugares. Não, esses não, porque hoje a gente já tem outras opções, então a gente pode utilizar essas outras opções. Então você dá um menorzinho para a criança e um mais diferenciado para os adultos na festa, para não ficar aquele negócio monótono, né? Porque quando a gente vai numa festa, a gente também quer ver a decoração. A gente vai por causa da decoração também. A gente se encanta, né? Além, claro, né, das pessoas que nos convidaram. Então a gente também quer ir lá para ver como é que é. É outro momento da sua vida. Você relaxa. Você olha cores diferentes. Você olha que bonitinho isso, que legal aquilo. Esse copo é diferente, né? Você se inspira, né? Até por exemplo, na sua casa. É, aí você quer ir para ver alguma coisa diferente. Então quando você vai fazer uma festa, é interessante você fazer uma coisinha diferente para os seus convidados, né? Ótimo. Então, assim, é importante. Hoje tem talher descartável, prato descartável e tudo bonito, diferente, que você olha. Não é aquela coisa molenga que você aperta. Como era antigamente. A gente não conseguia nem usar aquelas facas que vinham para cortar. Quebrava. Quebrava, né? O garfo quebrava os dentinhos. Os copos a gente colocava, às vezes você colocava, dependendo da bebida, aí ele se rasgava todo. Antes era até de papel, né? É. Teve uma época que foi de papel aí também, né? Era até de papel. É, não vamos dar uma declaração da pessoa. Mas vamos falar assim, você está curioso para saber esses tipos de copo? Nossa, a nossa mesa está linda ali, cheia de copo. Então a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai ver na prática tudo isso que a Flávia começou a falar aqui com a gente. Então não sai daí que a gente volta já já. E aí E aí